Acne, um assunto antigo, mas que tem muita novidade. Dr. João Simão, nosso dermatologista, nosso convidado. Dr. João, a acne é um assunto antigo, mas hoje tem muita coisa nova pra falar dela, pra tratar a acne. É antigo porque a gente já viveu bastante, mas pros adolescentes que enfrentam acne hoje em dia é um assunto muito importante pra eles. Tanto é, que isso é uma pesquisa recente nos Estados Unidos, que eles procuram muito esse assunto no TikTok, na internet. Então eles, às vezes, começam a fazer tratamento orientados por influencers, antes de procurar uma ajuda especializada. Então você vê que esse assunto é muito importante hoje em dia. É, você sabe que você falou uma coisa que é muito verdade. Tudo, a gente vive a realidade do momento da gente. Acho que eu estou num momento que é o assunto pessoal, né, pra mim, a acne ficou lá pra trás. Aí meus filhos ficaram adultos, ficou lá pra trás. Então eu tenho na minha mente que é um assunto antigo. Como antigo? É um assunto atual e sempre será pra quem está vivendo ele, né? Eu não tinha pensado nisso. Atual, quem vive e assim, com aumento também, né? Porque mudança de alimentação, alimentos mais industrializados, cheios de açúcar, né? Então assim, tem tudo isso a ver também com a mudança alimentar nossa também. Então a acne tem piorado, a gente tem visto umas acres mais ruins. Ah, é? Olha só que coisa. Eu ia começar a falar da acne, perguntar aqui sobre ela, mas na minha cabeça achei que as coisas melhoraram. Bom, os tratamentos podem ser melhorados, os tratamentos podem ser melhorados. Mas a acne em si piorou hoje em dia? Existem aí acnes mais, enfim, relevantes, importantes, piores, mais graves. Hoje a acne começa mais cedo, porque as meninas estão menstruando mais cedo, né? Os ciclos menstruais estão começando mais cedo, né? Se entra mais rápido aí na idade reprodutiva, né? Com ciclo hormonal. E alimentação. Eu vejo muito alimentação. Então alimentação é errada, né? A gente come muita coisa errada, muito açúcar, né? Muito derivado de leite, muita carne vermelha. Então essas coisas pioram. A gente pode falar disso também, que é muito importante esse aspecto alimentar, buscar uma ajuda especializada, às vezes, para melhorar a sua alimentação. Uso inadequado de cosméticos, né? Fica seguindo aí uns skincare meio esquisitos aí, né? Ah, é? Também? Também. Então tem acne cosmética. Tem a própria adolescência. Já entra na adolescência, já pode começar a apresentar acne pelo aumento da produção de sebo, né? A pele mais oleosa, aí tem a acne, a inflamação e o aspecto de estresse também, né? Da vida moderna também, que também acaba piorando a acne. Então tem vários fatores aí que a gente vê que a acne está uma preocupação maior aí. Que coisa! Agora vamos lá. A acne, ela está presente mais nos jovens, nos adolescentes ou na idade madura também ela pode se apresentar? Como é que é? Primeiro, assim, quais são as idades em que ela se apresenta? Existe acne em bebê, em criança. Bebê? Bebê. É, mas é uma acne ali que não tem muita importância e acaba resolvendo ali pós-nascimento. Se é uma acne que acontece na criança, né? Antes dela entrar na puberdade, então a gente tem que se preocupar. Porque, assim, ou ela começou a produzir hormônio que não deve, ou às vezes ela entrou em contato, isso é muito comum, entrou em contato com o hormônio que o pai ou a mãe usa, do tipo gel, sabe? Ela pode ter entrado em contato. Ou ela produz ali, pode até ser, tem um indício de tumor, alguma coisa produtor de testosterona. Então a gente tem que, na criança, na criança, na infantil, a gente tem que ter um cuidado muito especial. Agora o mais comum mesmo é a acne da puberdade. Então entrou na puberdade, desenvolvimento sexual, começa a aumentar os hormônios, aparecerem os hormônios, né? Sexuais, e aí o menino e o menino começam a desenvolver acne. Então essa é a fase, vamos dizer, normal de apresentar acne. Não que a acne seja normal, de se tratar, pra não ficar com cicatriz pro resto da vida. Porque deixa, né? Porque deixa cicatriz. A gente pode falar o que faz aparecer cicatriz também, que tem vários mitos a respeito do que faz aparecer cicatriz. Ah, é? E aí, então, essa fase, depois na fase adulta, a maioria das pessoas deixa de ter acne. Só que aí existem as acnes das pessoas adultas. Existe a acne da mulher adulta, que é uma acne que ela pode persistir da adolescência, a mulher continuar na fase adulta com acne. Ou ela pode aparecer depois na fase adulta também, por alterações hormonais, etc. O homem, normalmente, a acne é interrompida. Depois da vida adulta é raro. Tem alguns homens que ainda têm acne, mas é mais raro. Mas na mulher tem essa característica, acne da mulher adulta. Tem até um nome específico. Tem até um nome pra isso. E na velhice não tem acne. A não ser que a pessoa, às vezes, comece a utilizar algum medicamento que pode desencadear. E aí a gente chama erupção acneiforme, né? Que parece com a acne. Mas é mais relacionada a medicamento, outras coisas, né? Mas a fase mesmo da acne, mesmo ali na adolescência e início da vida adulta. É importante a gente dizer, assim, né? O que caracteriza a acne? Acne tem... Então, os cravos, né? O cravo. O cravo, que a gente chama de comedão. O nome bonito é comedão. É. Mas é cravo, cravo. E aí tem o cravo aberto, que é o pretinho. Porque ele já tá exposto pro ambiente. Ele ficou oxidado, então ficou pretinho, oxidou, né? E tem o cravo fechado, que é aquele branquinho. Aquele coberto, assim, que ele ainda não tá em contato ali com a atmosfera, não oxidou. Então, tem o cravo fechado com o cravo aberto, que é comum. Então, aí a gente trata com limpeza de pele, algumas medicações pra melhorar, que são os comedolíticos, que a gente chama. E aí tem as espinhas, né? Que aí é a lesão inflamatória, né? Que aí tem a pápula, que ela é aquela pequenininha vermelhinha, né? Tem a pústula, que é aquele pontinho de pulso. E aí tem o nódulo, que é aquela... Que ele fala, ah, espinha interna. Aquele caroço vermelho, endurecido, né? Que é o nódulo, que é a acne mais grave. Isso pode até sair, pústula, que já é uma acne bem mais grave. Então, tem todo esse espectro, desde o cravinho lá, até o nódulo, que é mais grave. E aí, como é que você qualifica, né? Não sei se a palavra seria qualificar, ou classificar. Acho que é classificar, né? A acne. A gente classifica por esses tipos de lesão. Então, se ela é mais leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Então, você tem os graus de acne. E esses graus de acne, eles independem da idade. Qualquer idade pode ter todos esses graus. Normalmente, os casos mais graves são em meninos e na faixa etária da adolescência, né? Então, os casos mais graves são nesse grupo etário. Então, enquanto a gente estava falando, você mencionou a questão das cicatrizes, né? Porque, realmente, às vezes a gente vê homens adultos, a hora que você falou, não, homem adulto não tem acne. Acaba, né? Normalmente, não se tem. Quer dizer que aquele rosto que a gente vê, que é um rosto que aparentemente dá um aspecto de acne, ele não tem acne. Ele tem cicatriz de um momento em que teve a acne. Que não tratou. Então, a gente sempre fala assim, ah, tem cicatriz porque mexeu. Não é assim? Que a gente fala, é. Não mexe não, menino, que vai dar cicatriz. É, que você vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Isso é um aspecto. Mexer na lesão inflamada causa realmente pior a cicatriz. Mas esse não é o fator fundamental. O fator fundamental é, se eu deixo muito tempo sem tratar aquela lesão. Então, se eu deixei uma acne muito tempo sem tratamento, a chance dela evoluir pra cicatriz é maior do que uma acne que eu trato logo, né? E mesmo casos mais leves de acne, eles também podem evoluir pra cicatriz. Então, a gente tem que tratar sério a acne, desde os casos mais leves até os mais graves. Outra coisa importante também é histórico na família de cicatriz. Então, se eu tenho os pais com cicatriz de acne, eu tenho que prestar mais atenção nesse adolescente porque ele tem mais chance de ter cicatriz também. Então, todos os casos, não é só mexer. Claro, não é mexer na lesão, né? Não mexe, menino. Não aperta, não faz. Mas é um tempo sem tratar, entendeu? Demorou pra tratar, você tem chance maior de evoluir pra cicatriz. Agora, esse negócio não mexe. É mito. Não, é verdade. É verdade. Porque você mexer, dá mais cicatriz. Mas não é só isso. Então, é muito tempo sem tratar. Mesmo que você não mexa, você tem uma chance de ter cicatriz. E ficar muito tempo sem tratar é o quê? É assim, apareceu a lesão, já trata. Já passa a medicação. Ou se precisar tomar a medicação. Não deixar aquela lesão muito tempo ali, inflamada. Porque isso leva à degeneração do colágeno ali no local. E dá aquele buraquinho. Ai, e aquilo lá não tem jeito, né? Então, é porque tratar a cicatriz de acne é um processo lento. É demorado. Às vezes não fica com a pele como deveria. Assim, melhora. Sempre melhora. Mas não tem ilusão que às vezes vai ficar com uma pele que se não tivesse cicatriz, sabe? Às vezes vai perceber alguma coisinha ainda. Por isso que é importante tratar a lesão inflamatória, né? Tá inflamado ali, tratar a lesão. Não deixá-la muito tempo com lesão. E os tratamentos? Como é que são os tratamentos hoje pra acne? Então, a gente classifica, né? Leve, moderada e grave. Nos casos leves, habitualmente é medicação tópica, né? E aí o que é muito importante, que banalizou o termo skin care, né? Isso ficou meio banalizado, né? Que aí, muita gente fazendo skin care no TikTok, no Instagram e tal. Várias rotinas. E aí o adolescente copia aquela rotina sem muita base científica, sabe? Porque a pessoa que às vezes tá fazendo aquele skin care, ela é patrocinada, né? Então ela vai usar o produto que foi patrocinado, enfim. O que a gente tem de skin care. Então, o básico, assim, começar com skin care adequado pra pele de acne. Que envolve hidratante. Aí você fala, nossa, mas vai passar hidratante numa pele com espinha? Com acne? Não tá errado, né? Não. A pele com acne, a pele oleosa, ela perde mais água pro meio ambiente. Ela desidrata mais fácil do que uma pele normal, sem lesão. Pra você ver que é importante hidratar uma pele com acne. Não fala, não, não passa hidratante que vai... É, eu sempre falo, imagina passar hidratante. Agora, você mencionou uma coisa que eu até ia te perguntar, mas após, né? Mas já vou aproveitar agora. Agora, você mencionou que existem vários fatores que dão, que criam, né? Que podem ocasionar acne. Um deles é o skin care, já que a gente tá falando de skin care. Como é que é isso? Um produto mal usado, usado inadequadamente, pode causar uma acne? Pode dar acne, ele pode causar ou agravar uma acne que você já tenha. Inclusive, tem um termo que se chama acne cosmética. Que é uma acne agravada ou causada por produto inadequado. Então, se você usa um produto que ele é oleoso, que ele é comedogênico, né? Que causa acne. Ou você passa um produto muito em cima do outro. E aí, aquilo, vamos falar assim, fecha os poros. Vamos falar um termo leigo, assim? Mas, na realidade, ele oclui ali. Ele não deixa a produção sebácea sair. Ele altera a flora da pele, né? A microbiota, que a gente chama, né? Que são as bactérias que vivem ali. Ele lava demais com sabonetes inadequados. Ou ele passa destringente com álcool, sabe? Isso tudo modifica a barreira nossa natural que a gente tem na pele. E isso agrava a acne. Então, o skin care é o primeiro passo de um tratamento correto pra acne. Então, a gente tá falando de hidratante. Então, hidratante não é qualquer hidratante, né? É hidratante específico pra pele oleosa e pra pele com acne. É hidratante que ele não vai ter produto oleoso. Ele vai melhorar esse equilíbrio da sua microbiota e da sua flora. Ele vai proteger a sua pele. Então, assim, esse é um passo fundamental que as pessoas às vezes falam. Ah, não preciso hidratar a minha pele com acne oleosa, né? Agora, vamos lá. Vamos falar do... Eu acabo chamando de rocutan, que eu acho que é o nome comercial, né? Isotretinoína. Isotretinoína. Nossa, por que que os remédios, as medicações, têm nomes tão difíceis? Me explica. É o nome químico, né? Por que é químico? Gente, a indústria farmacêutica faz uns nomes muito difíceis. Aí, no final, os nomes comerciais, né? Eles acabam sendo mais fáceis. A gente usa porque... Usa mais, é. Usa mais porque é mais fácil de falar. Então, eu falo lá do rocutan. Tudo bem. Pode falar com o rocutan. A pessoa conhece mais como rocutan mesmo. Que é o nome de marca, o primeiro, né? É, então... O nome de referência. Virou bombril, né? A referência. Cotonete, hastes flexíveis, de algodão. Virou cotonete, exatamente. Bom, vamos lá. Ele é uma das ferramentas, digamos assim, um dos grandes tratamentos em combate ou não? Como é que é isso? Depois que surgiu a isotretinoína, mudou a história do tratamento de acne, né? Porque é utilizado para acnes moderadas e graves, né? Você pode até utilizar em alguns graus mais leves que deixam cicatriz. Porque aí tem que ver essa questão. Mesmo a acne sendo leve, deixando cicatriz, você não consegue controlar. Às vezes vale a pena tomar uma medicação que é indicada para casos mais moderados e graves, né? Mas a indicação formal é para casos moderados e graves. Ela trata de uma maneira que você diminui a gravidade da acne e diminui a chance da acne voltar. Então, mudou realmente. Porque adolescentes que ficavam anos e anos tomando antibiótico, passando medicamento, etc, etc. Você fazia um ou até dois ciclos da medicação, você resolvia praticamente. Ou ficava com uma acne mais leve depois. Então, mudou realmente a história do tratamento da acne, né? E resolve, né? É, assim, bem indicado, com acompanhamento médico, fazendo os exames. Uma medicação super segura. Tem muita lenda a respeito, né? É, né? Nossa! Às vezes, assim... É, tem um monte de gente que morre de medo de tomar. Pois é, a pessoa toma um remédio, às vezes, sei lá, uma coisa besta, assim, que é muito mais grave. Sei lá. Ela toma um anti-inflamatório, por exemplo, e acha que tomando anti-inflamatório não vai fazer nada. E ela tem um problema no rinho, um problema no fígado, não é? Com anti-inflamatório. E, sim, uma medicação que vai ser com acompanhamento médico, com exame, vendo paciente na rua... Sabe, é muito raro ter algum problema. O grande problema é, meninas em idade fértil não podem engravidar em uso da estretinoína. Então, é esse que é o grande problema aí, mas aí você faz o controle, não é engravida e não tem problema. Bom, o problema, o maior problema de tudo isso que você mencionou é a menina engravidar nessa idade, né? É isso. Não, exatamente. Porque se a gente estiver pensando numa adolescente, nossa, meu Deus do céu. Não, a gravidez na adolescência é um problema gravíssimo, principalmente nas classes sociais mais baixas, né? É complicadíssimo isso, né? Então, tem que ter muita... Mas tem que prestar atenção, né? Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção, né? Tomei, fiz o tratamento, fui no médico, fiz o tratamento lá de X meses. Encerra-se o assunto ou é possível que essa acne volte? É, pode voltar. Então, por isso que quando termina, a gente faz uma manutenção. Então, o paciente não vai tipo, acabou sua acne, tchau. Entendi. Bom, não vem mais, não. Ele vai continuar fazendo o skincare, ele vai continuar usando, às vezes, algum medicamento pra controlar ali a oleosidade, controlar alguma outra acne que aparecer. Então, não é assim, acabou, acabou, né? Tem uma manutenção, né? Agora, a palavra skincare, né? Como você mesmo mencionou, foi ficando... Foi caindo na boca do povo, né? Foi, foi meio banalizado, né? Foi, ficou banalizado. E, na verdade, é o tratamento, são os cuidados em casa, que são importantes, fundamentais e necessários uma boa orientação. Uma boa orientação é uma rotina, né? Então, vou acordar de manhã. Então, vou lavar o meu rosto com sabonete Sindet, que é um sabonete com detergente sintético, com pH adequado pra minha pele, em torno de 5, 5.5, sabe? Tem ciência atrás disso, né? Então, um sabonete que não vai me ressecar, que não vai me irritar. Ele vai só remover o excesso de oleosidade, não vai deixar minha pele muito seca. Então, vou lavar com esse produto. Não vou usar depois um produto que tem álcool de adstringente. Não existe mais isso. Você vai agravar a sua acne, sabe? Então, depois desse processo, posso usar um sérum com alguma vitamina, se eu tenho indicação, ou já passar o hidratante, hidratante específico pra pele oleosa, hidratante já direcionado pra quem tem acne. Vou utilizar um protetor solar também indicado pra quem tem acne. Então, eu tenho que fazer... Não precisa ser uma coisa muito complicada, sabe? Com três produtos, eu já fiz um skincare bom pra acne. Não precisa ser muita coisa. Entendeu? Então, às vezes tem que simplificar também pro adolescente, que não tem paciência de ficar, né? E é uma outra fase. Não tem a paciência, não tem o olhar, não sabe. As meninas ainda acho que se cuidam mais. As meninas se cuidam mais, né? É, mas os meninos ainda... E o menino é muito novo, assim. O menino é muito novo, que eu quero dizer, é muito imaturo. E, às vezes, ele não tá nem pronto e nem preparado pros cuidados, né? Eu acho engraçado, porque aí você vai usar o produto da noite, né? Aí, à noite, tem o produto. Então, a mesma rotina, né? Lava, né? Passa o hidratante. Normalmente, assim, lava, passa o hidratante e depois passa o medicamento. Porque é bom utilizar o medicamento por cima do hidratante, porque às vezes tem medicamento que irrita, né? E quando você passa o hidratante, melhora essa irritação, aumenta até a aderência do paciente, porque a pele não fica vermelha, fica irritada e tal. E aí, no outro dia, tem que lavar o rosto, né? E aí, geralmente, o adolescente pergunta assim, eu tenho que lavar o rosto de manhã? Eu falo, não, você acorda de manhã. Você vai remelento pro colégio, né? Você jura que eles perguntam? Eu tenho que lavar de manhã. Mesmo que você não usasse nada, você tem que lavar de manhã. Você mora com essa cara que você acorda de manhã pro colégio. Então, você vê que às vezes é coisa básica, né? É, eu acho que a adolescência, uma das coisas que é complicada é porque você tem um corpo ficando adulto, né? Um corpo grande, não é um corpo adulto, é um corpo grande com uma mente, uma alma e um espírito, muitas vezes de criança, né? Eu acho que essa é uma das confusões da adolescência é essa, né? É que você não tem mais aquela criança pequena que você domina e ao mesmo tempo você não tem uma pessoa adulta ali que tem aí o bom senso que o adulto, né? Que as coisas indicam como, por exemplo, lavar o rosto na hora que acorda. É, pois é. Eu vejo sempre, por exemplo, a minha sobrinha e tal, na faixa etária dela, assim, é engraçado porque eles falam como adultos já. Tem nove, oito, nove anos, eles falam como um vocabulário, assim, mas são crianças, com a atitude de criança. Tipo, a linguagem é de adulto, mas o comportamento é de criança. É muito engraçado essas novas gerações que vêm. Eles vêm, assim, de um jeito muito diferente. Agora, a gente falando, assim, essas novas gerações, né? Do jeito que vem vindo, que o mundo mudou em tanta coisa. Os tratamentos mudaram, né? Mudaram. Muito, tem muita coisa nova, eu imagino. E muito tempo de experiência também, né? O acúmulo de conhecimento científico, né? E a doença mudou? Então, é isso que eu percebi. Não eu percebi, né? Quem sou eu? A gente percebe. Mas, tipo, a literatura médica, todo mundo percebe. Que vem, realmente, a questão da influência da alimentação, hoje em dia, muito importante. Alimentos industrializados, cheios de açúcar, derivados de leite, principalmente. Então, isso aumenta, realmente, a acne. E a questão da vida moderna, a poluição, piora a acne, estresse, piora a acne. Mas essa acne, essas coisas, assim, pioram a acne. Mas a acne em si, ela é a mesma? O cravo, a espinha, as lesões são as mesmas? As lesões, elas são as mesmas ou elas vêm tendo uma mutação e ficando diferente? São as mesmas. Tem estudos sobre as bactérias, né? Que causam a acne, essa mudança da microbiota e das suas bactérias que você tem na pele para um tipo de bactéria que causa mais inflamação, né? Isso é muito estudado, assim. Porque a indústria tem interesse em vender produtos. Como a gente falou de calvície na outra vez, em acne, é uma coisa que é muito frequente, né? Então, se vende muito produto para isso. Então, cada vez mais a indústria tem interesse em conhecer mais o assunto para fazer produtos que funcionam, produtos que vendam, né? Tudo envolve dinheiro, né? Tudo, né? Bom, a indústria farmacêutica é gigante. Agora, falando em indústria farmacêutica gigante, muitas vezes a gente entra... Hoje em dia, as farmácias já, assim, o setor menor, às vezes, da farmácia é onde vem de remédio, né? Que é aquele balcãozinho. Nossa, umas prateleiras maravilhosas de produtos dermatológicos, né? Agora, gente... Até eu paro e fico olhando, assim. Não, é uma loucura. Você entra hoje nas farmácias, até alguns supermercados, são aquelas prateleiras lindas. Eles investem, assim, uma fortuna, inclusive, nas embalagens, né? Embalagens maravilhosas, enfim, propagandas, aquelas modem... É uma indústria gigantesca. E tudo que está ali na prateleira sugere-se ao consumidor, ou pelo menos é uma coisa inconsciente do consumidor, ah, se está aqui, eu posso comprar, posso usar. Ah, realmente, o que está disponível nas prateleiras para ser vendido sem receita médica, etc e tal, pode ser usado indiscriminadamente? Aí depende da sua pele, se você tem algum problema de pele. Porque, assim, para as pessoas que não têm nenhum problema de pele, pode ser que funcione sem nenhum problema. Agora, se você tem um acne, por exemplo, você não vai poder usar qualquer hidratante, qualquer filtro solar, qualquer sabonete. Então, tem a pessoa... Você precisa de uma orientação, né? Entendi. Não adianta... Não é ir passando e fazendo supermercado. Tem coisa que, por exemplo, sei lá, se você não tem nenhum problema... Se você não tem pele sensível, por exemplo, usar a vitamina C não teria problema. Mas se você tem uma pele sensível, a vitamina C já não vai dar certo para você. Você vai descobrir da melhor forma. Ah, que bonita a vitamina C. Peguei e passei e não deu certo. Você já gastou, entendeu? Então, às vezes... Não, o pior é que às vezes a pessoa nem vê que não deu certo. Não, tipo, irritou. Ah, bom, se irritar, sim. É, entendi. É, para cada pele, às vezes, tem uma coisa mais específica. Se tem uma pele no geral, assim, até você pode comprar uma coisa lá e usar um hidratante. Então, não vai te fazer problema nenhum. Vai ter problema nenhum. Mas se você tem já alguma coisa ali que precisa de uma correção melhor, um produto mais específico, você não vai conseguir escolhendo na prateleira, né? É, o hidratante ainda deu de menos. Mas a gente vê aí nas prateleiras produtos com retinol, com ácido, com algum tipo de ácido, que deve ser uma concentração pequena, mas tem. É, hoje, assim, as regras para produtos de venda livre são concentrações baixas, né? Você nunca vai comprar um produto, um ácido forte, assim, para passar no rosto de venda livre. Assim, não tem, né? A visa não deixa, tem um limite. Então, dificilmente, você vai ter alguma irritação. Mas pode ser que você não tenha um benefício que você queira se você procurar uma orientação profissional, né? Então, certo. A gente sempre volta, né? A conversa vai, vai, vai. No final, acaba voltando naquela coisa de orientação. Precisa de orientação. É, são produtos caros, às vezes, né? E você vai lá para pagar um creme caro, se você não sabe se aquele é bom para você. Porque tem várias opções. Por exemplo, tem muita opção, sei lá, 10 opções. Não, tem muita coisa. Então, uma orientação, acho que vai te ajudar a procurar um produto mais específico, que vai dar mais certo, que você gastar um dinheiro ali. Assertivo, né? É, porque também, ao lado de tudo isso, a gente tem essas farmácias, essa indústria gigantesca. E aí, a gente tem o Instagram, o TikTok, esse monte de influencers vendendo produtos, né? Eu acho que tem gente que não entende que aquilo é uma venda. As pessoas, elas consomem aquilo como... Existe a dica, né? Eu não estou dizendo que tudo é venda. Existe assim, ó, tem uma dica muito legal, usei isso, gostei. Isso existe. Mas existe muita venda. A pessoa está ali com o patrocinador dela, sendo pago, olha, né? Para vender um produto. E o adolescente, principalmente, que consome, come, mastiga, bebe, respira a rede social, vê tudo aquilo e, de repente, não é o melhor para a pele dele. O que eu vejo no dia a dia é um skincare inadequado, baseado em orientações não profissionais. Normalmente, é inadequado. Porque usa produto abrasivo, né? Usa produto que resseca demais, né? Então, assim, para quem tem um problema específico de pele, principalmente acne, assim, é melhor procurar uma orientação profissional mais adequada de um especialista. E não ficar... Porque aí usa uma coisa, usa outra, não dá certo, irrita. E acho que o certo é procurar uma orientação profissional. E a acne, ela demora quanto tempo, eu sei que depende do grau dela, mas uma acne média para ser tratada, curada, para a pessoa ficar boa? Então, a pessoa olha lá, o adolescente, ai, estou com a pele horrorosa. Se eu começar um tratamento, procurar uma ajuda, em quanto tempo essa pessoa consegue? Isso é legal perguntar, porque não é rápido, né? Porque, por exemplo, um tratamento tópico que a pessoa só vai usar. Só vai usar, não, vai usar, né? Não é só, né? Você está fazendo um tratamento, né? Você vai usar o sabonete, o hidratante, o produto anti-acre mesmo, com medicamento e tal. Normalmente, 12 semanas para você ter o clareamento das lesões, né? Você ter a melhora das lesões. Então, 12 semanas é tempo, né? É, são... Para hoje que a gente é rápido, né? É. A gente quer passar hoje e amanhã acordar, né? O problema é esse, o mundo ficou louco. As pessoas ficaram loucas. Qualquer coisa que demore 5 minutos, você já fala, nossa... Na hora de postar vídeos na rede social, né? Mas a velocidade das redes sociais, o nosso cérebro está nessa, né? De ir mais rápido, né? Ficou louco. Por exemplo, às vezes até um conteúdo, né? A gente está com esse conteúdo aqui super bacana, super legal, com tanta coisa importante sendo dita. Como é que a gente, de repente, manda isso, uma informação em um minuto? Não dá, não dá para fazer em um minuto. Mas as redes sociais têm que ser um vídeo de um minuto. Quer dizer, é tudo muito banal, muito bobo. Desculpa, mas é, porque não tem como você mandar uma mensagem muito legal. Dá para você mandar o enunciado muito legal, né? Aí eu devia sempre estar escrito assim, quer saber mais, acesse isso, isso, isso. Porque é só um enunciado, praticamente. Mas, voltando, né? É tudo tão num tempo acelerado, que aí a pessoa tem essa sensação. É, precisa ser um tratamento tópico, 12 semanas. Tratamento com rocutan, isotretinoína, aproximadamente seis meses de uso da medicação, né? Hoje a gente não faz mais. Antigamente, se fazia uma conta, dava uma dose e tal, acumulada. Isso não existe mais hoje. A gente trata até melhorar, deixa um pouquinho mais e suspende, né? A gente está falando até dos efeitos colaterais, coisas que são mito, né? Que a gente acabou mudando de assunto. Então, a questão da gravidez é isso mesmo, né? Não pode engravidar um mês antes e um mês depois, né? O menino não tem problema, não vai ter alteração de fertilidade. A gente vê umas postagens, fiquei infértil, nada a ver. Não causa infertilidade em homens, né? E não causa infertilidade em mulheres. Isso é muito importante. Não tem esse problema, né? E o que se tinha muito também é relacionado à depressão, né? Existia uma situação que se falava que o rocultão e a estrogênioína induzia a depressão nos pacientes, inclusive com risco de suicídio, né? E isso até tinha até um termo que tinha que assinar, que estava ciente disso para tomar a medicação e tal. Isso hoje, vários estudos mostrando que não. Inclusive, quem tem acne grave e não toma a medicação tem maior risco de depressão do que quem toma, porque fica com o rosto com lesão, marcado, né? Uma aparência ruim. Isso agrava a depressão do que quem usa a medicação. Então, essa questão de rocultão, estrogênio e depressão já caiu por terra. Acabou. Acabou, acabou. Não voltem nesse assunto. Por favor, redes sociais, que de vez em quando aparece alguém lá e fala que causa depressão. Já é um assunto encerrado, já. É, eu acho que como tudo na vida tem um lado bom e ruim, né? As redes sociais acabam trazendo coisas legais, interação, você conversa com pessoas que você não conversaria, enfim, tem um monte de coisa boa. Mas tem muita desinformação, né? Tem muita coisa que é a serviço de desinformar, informar errado. Então, por isso que é importante a pessoa procurar sempre a fonte certa da informação. É, porque é polêmico rende mais, né? É, é. As pessoas gostam, né? Gostam de polêmica, né? É. Doutor, mais uma vez um prazer estar com você, trazendo esse conteúdo pra gente. E te espero na próxima. A próxima a gente vai falar do quê? Podemos ver o que o pessoal quer, né? Entra nas nossas redes sociais e dá dicas, né? O que vocês querem saber. Boa, manda pra gente. A gente tem que escolher os assuntos mais relevantes, né? De maior interesse. É isso aí. A gente vai aguardar, esperar e a gente volta. Muito bom. Mais uma vez um prazer estar com você, trazendo tanta coisa boa. É o nosso quadro Saúde pra Você. Música 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 Música